Agora pessoal, a gente vai dedicar esses últimos, é um bloco dividido em dois, a gente vai utilizar esse bloco para tratar do consumidor, em parte falando aqui sobre o consumo no delivery, e a outra parte sobre o consumo nos estabelecimentos, o consumo local. Então, essa parte final toda, ela faz parte do estudo dos impactos da Covid-19 no consumo no food service, que a gente terminou na quinta-feira da semana passada, super fresquinho, e é a primeira vez que a gente traz nessa versão aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, estou falando aqui primeiro de delivery, eu deixei propositalmente o estabelecimento, o consumo local pelo fim, porque talvez seja o maior incógnito. Então, primeiro lembrando, o crescimento exponencial do delivery online, especialmente dos marketplaces, como tábua de salvação para muitos estabelecimentos. Então, a gente tem brincado um pouco que está acontecendo em dois ou três meses, o que se imaginava para dois ou três anos. A gente estima hoje que o delivery online se aplique a mais ou menos 20, talvez 30% dos operadores do Brasil, não mais do que isso. Ele avança para outros campos. Os consagrados no food service avançam, praticamente todos eles também para o varejo alimentar. Cresce a diversificação de produtos e serviços. E os serviços têm... A gente tem visto enormes esforços para melhoria do nível de serviço prestado e para cuidados e processos para que a experiência do consumo também melhore. E nesse sentido, o que eu vejo, respondendo um pouco aquela ideia de que eles vão avançar ainda mais um pedaço importante dentro do food service, é que o tema delivery, ele não avança no food service, ele avança como modelo de vida, como modelo de consumo. E aí, a solução que você tem, que entrega o produto da farmácia, o produto do supermercado... Eu já vi delivery de bilhete e de loteria. O serviço de delivery começa a ficar tão íntimo, tão parte do nosso dia a dia, que pedir o delivery fica cada vez mais natural. Então, é um pouco assim que a gente vê. A gente já discutiu um pouco sobre até onde a gente chega com o delivery. Eu acho que ele está numa bolha que cede, em alguma proporção, à medida que os estabelecimentos começam a reabrir. E, a partir de agora, daqui um pouquinho, começa uma seleção natural enorme. Não estou nem falando tanto das grandes operadoras de delivery, dos grandes prestadores de serviços de delivery, mas estou falando de uma grande seleção natural de estabelecimento. Então, a gente passa por um momento de expansão e contração, a gente está no pico da expansão do delivery, de alimentação, mas a gente vai passar por uma seleção natural enorme muito em breve. Bom, aqui, talvez seja a melhor forma de entender o que, do ponto de vista de consumidor, está acontecendo entre consumo local e delivery. Na coluna da esquerda, a gente tem essa mesma pergunta, com a mesma amostra, com a mesma construção, feita agora. Ela é absolutamente comparável. No ano passado, quando a gente perguntava para o consumidor sobre se ele comeu fora de casa ou se ele pediu pelo delivery, nos últimos 30 dias, vinha a seguinte resposta. 20% das pessoas diziam, sim, comi fora de casa, mas não pedi delivery. E mais 65% delas diziam, sim, comi fora de casa e também pedi pelo delivery. Quando eu somo 65% mais 20%, a gente tinha que 85% dos consumidores, no ano passado, em junho do ano passado, diziam ter comido fora de casa. Quando eu comparo com o Brasil, Covid-19, então, com essa pesquisa, tem uma semana, é a realidade de hoje. Quando eu comparo com hoje, aqueles 85% viraram 18%. Então, os consumidores efetivamente evaporaram dos estabelecimentos. Agora, fazendo uma outra visão desse mesmo gráfico, eu vou somar a resposta sobre delivery. Então, eu tinha, no ano passado, 65% das pessoas que tinham comido fora e pedido delivery, e mais 9,6% das pessoas que tinham só pedido delivery. Quando eu somo os dois, eu tinha 75% das pessoas dizendo que tinham pedido delivery. Quando eu venho para o hoje, com essa mesma pergunta, eu tenho 60% das pessoas dizendo que só pediu delivery, mas não comeu fora, com 15% das pessoas que comeram fora e também delivery. Dá 76%. Curiosamente, praticamente o mesmo número de consumidores do delivery do ano passado. E essa é uma conclusão que eu acho que é bastante importante, porque o que a gente está tentando passar com essa constatação de pesquisa é de que o principal elemento de ampliação grande do delivery nos últimos tempos, no último mês, meio e etc., está se dando muito mais no campo do avanço da frequência de compras e da diversificação das compras. Mas, especialmente, é na compras que está a grande variação de volume, porque não é muita quantidade a mais de consumidores que vem esse crescimento. E até tem uma certa lógica, uma grande lógica, as pessoas estão em casa e sem a opção de comer fora, o cara que comia fora come em casa. O cara que já comia delivery uma, duas, três vezes por mês, está comendo oito vezes por mês. Então, só para entender o que está acontecendo, esse é o principal movimento do crescimento do delivery. frequência de consumo, quantidade consumida. Por que isso também é importante? Porque se esse cara, em grande parte, é o cara que comia fora, que nesse momento não está comendo fora, se ele me disser, e a gente tem essa resposta daqui a pouco, se ele me disser, e ele vai voltar a consumir fora, eu já consigo prever que uma parte dessa bolha do delivery vai recuar, e é nisso que a gente aposta como tendência. Aí a gente pergunta para os consumidores o seguinte, depois da COVID, você vai manter a mesma frequência que você tem hoje de pedidos? Então, a grande parte do consumidor, 62% deles, fala assim, vou manter o meu padrão de consumo atual, e aí onde fica uma boa parte do resíduo do crescimento dessa bolha, ele vai se familiarizando, vai adotando cada vez mais como um canal de compra, como um modo de consumo delivery, porém você tem um 24% ali, o azulzinho, que é a parcela de consumidores falando, não, vou voltar a um patamar menor, inclusive menor do que antes, da COVID. Quantos aumentam? 13% dos consumidores. Então, o saldo final disso, leitura da gente é, o mercado se acomoda num nível que é entre antes da COVID e o pico da COVID, mais perto do antes da COVID. Por quê? Porque o canal onde ele realmente consome a grande parte das refeições vai começar a reabrir. A gente pergunta quais são os principais, de onde que ele faz o pedido, qual é a forma do pedido dele, os marketplaces hoje já são com 61% das respostas. Então, o consumidor, obviamente, ele consome, ele pode consumir de mais de uma forma, marketplace já é a resposta de 61% dos consumidores, isso é um avanço em relação ao ano passado importante, da mesma forma que o telefone do estabelecimento, que era 40, 41, há nove meses atrás, já cai para 34%, e onde a gente vê um tremendo avanço do WhatsApp nos estabelecimentos. O WhatsApp, muito provavelmente, ele assume a segunda posição como canal de pedido, e etc., em menos de seis meses no Brasil. Então, acho que vale a pena ficar um pouco atento também no movimento do WhatsApp, do pedido através de WhatsApp. E aí, a gente procurou avaliar, antes e depois, quais são os tipos de alimentos que mais são pedidos. Então, esse primeiro slide, ele tenta mostrar o seguinte, olha, quais são as opções que o consumidor está dizendo que mais vai pedir depois da COVID. Então, quando a gente faz essa pergunta, ele, a essas alturas, já tem na cabeça dele as interações recentes que ele teve, se já saturou de alguma coisa ou não, se algum produto que ele consumiu ele não gostou, ou se ele achou que alguma coisa que ele não consumia passou a gostar. Então, isso daqui é o resultado, é o que ele diz nesse momento sobre como vai ser o consumo dele depois da COVID. A pizza lidera largamente, 78% das pessoas dizem que entre os produtos que vão continuar pedindo ou vão passar a pedir a pizza, depois hambúrguer, que é um salto nos últimos anos assustador, como ele consolidou claramente a segunda posição na preferência dos itens pedidos, depois outros tipos de lanche e depois marmitex. Esse é o top four, são as quatro opções de comidas que serão mais pedidas pelo consumidor depois da COVID. E aí, a gente compara com a resposta que ele deu sobre o que ele pedia antes da COVID. E aí, o que a gente vê é pizza está lá no topo, mas caiu, hambúrguer está no topo, mas caiu, outros lanches caiu, marmitex caiu, comida japonesa caiu, pastel salgado, blá, blá, blá. Então, todos os itens relevantes, todos os itens mais importantes nas escolhas do consumidor perdem intenção de consumo no pós-COVID e esse é o elemento que a gente usa como base até para entender que efetivamente o consumidor hoje ele vive numa situação um pouco forçada pela falta de opção, mas ele vai ter um consumo também no delivery um pouco mais simplificado. Então, a gente tem uma forma meio estatisticamente errada de avaliar isso que é somar todas as respostas no antes e no depois e o que a gente percebe é que a quantidade média de opções que o consumidor diz que vai pedir diminui no pós-COVID. Então, pessoal, eu acho que outra vez a gente tem um grau de segurança grande em apostar que o consumo volta mais simples, mais enxuto, mais sequinho no pós-COVID independente de falar de outras questões como preço e outras questões fundamentais como a questão de segurança na alimentação. E aí a gente pergunta para o consumidor o seguinte, o que você vai considerar para decidir de onde pedir delivery? E aí eu acho que alguns desses pontos, por mais que o nosso público aqui no webinar seja predominantemente da indústria e também dos canais de abastecimento, mas eu acho que vale a pena uma reflexão interna que é a gente tentar entender como que o que a gente faz para tornar viável ou para chegar até o delivery ou através do delivery converse mais diretamente com o que o consumidor está dizendo que vai mais considerar para decidir de onde pedir o delivery. então primeiro preço acessível e econômico lembrando mais de 60% das pessoas dizem que vão ser impactadas no emprego e na renda. Frete grátis também tem relação direta com o valor total com o desembolso total do pedido. Depois limpeza e higiene da comida não precisa dizer covid e na esteira da covid uma sensibilidade enorme enorme para tudo que tem a ver com a segurança do alimento para tudo que tem a ver com limpeza e com higiene seja do estabelecimento seja do atendente seja da embalagem e tal. Depois promoções cupons e descontos voltamos lá para o tema de acesso para o tema de valor mas também ele está me dizendo o seguinte eu sou influenciado eu sou estimulado cada vez que eu recebo um cupom uma promoção ou um desconto então me coloca no radar consumir pelo delivery quando eu sou estimulado por um cupom ou por uma promoção confiabilidade nos alimentos a gente já falou disso embalagem segura e protegida tem a ver com o mesmo tema e preço total adequado então a gente acaba tendo mais do que nunca mais do que qualquer outro componente de serviço de opções de cardápio da tecnologia em si nesse momento o racional o que embala o que embala o consumo está muito simplificado no caso do delivery há duas grandes questões que é a questão de conseguir pagar ou de ter orçamento para comer e a questão toda que envolve confiança e segurança na alimentação então os sete primeiros elementos todos eles tem a ver fundamentalmente com esses dois ícones e aí quando a gente pergunta só para a gente localizar onde é que estão realmente as grandes respostas ao como consumir então a gente fez uma pergunta que é qual é a tua primeira opção de delivery qual é a tua segunda opção iFood é claramente a opção número um 57% dos consumidores dizem que a sua opção é o iFood e aí a gente está comparando os marketplaces com outras formas de delivery como o aplicativo do restaurante outros aplicativos de sites aplicativos das redes e assim por diante então iFood é claramente o mais citado como primeira opção e o claramente mais citado como segunda opção é o Uber Eats então apesar de que o Uber Eats é um segundo razoavelmente distante na menção de marca preferida ou de alternativa preferida ele aparece de uma forma bem segura é uma das coisas que no marketing a gente considera como um segundo forte ele é claramente posicionado como o segundo dentro desse mercado acho que esse é um território que ele está nesse momento do mercado bem delimitado então esse daqui era o tópico falando sobre delivery eu acho que é particularmente interessante a gente notar esse ranking das preferências para a gente imaginar como que a gente participa ou até transforma essa situação essa manifestação do consumidor e onde ele está dizendo vou enxugar o mix do que eu como e aí a gente vai falar sobre o último tópico que é o consumo fora de casa então a gente já passou dizendo sobre o quanto o consumo fora de casa tem uma queda drástica a gente comentou isso agora a pouquinho e aí a gente pergunta essa pergunta para mim é particularmente importante para todo o racional de recuperação de retomada ou daquela curva de retomada do mercado a pergunta é em quanto tempo você pretende voltar a consumir nos estabelecimentos após a reabertura dos estabelecimentos então 21% dos brasileiros dizem volto imediatamente abril eu volto não é abril mês é abril no que abrir o estabelecimento eu retorno em menos de um mês a partir da abertura 25% dos consumidores e mais 23% dos consumidores entre um e dois meses então existe uma concentração aqui numa casa superior a 67% 68% dos consumidores dizendo que retornam em até dois meses o que isoladamente já é uma notícia para o cenário todo que está acontecendo uma notícia que a gente interpreta como muito positiva porque ele está me dizendo aqui que olha tem uma recuperação razoavelmente rápida depois falta só entender se ele volta a consumir a mesma coisa que a gente já vai ver na sequência mas a curva é rápida a curva não é tão ruim quanto se imagina e tem um rabicho ali na direita que é 7% dos consumidores dizendo o seguinte opa eu estou fora não tenho intenção de voltar a consumir fora de casa que é o que rouba um pouco ou rouba significativamente tráfego do mercado também aí quando a gente pergunta sobre a questão de se vai consumir mais, menos ou a mesma quantidade de vezes a gente tem um quadro muito parecido com o quadro de delivery 65% dos brasileiros falam olha vou voltar a consumir a mesma quantidade de vezes que antes o que é excelente dado tudo que está acontecendo então combinando 70% dos consumidores voltam em até dois meses 65% dizendo que consomem a mesma quantidade de vezes que antes inclusive 9% dizendo que voltam a consumir mais do que antes que é o tal do desejo e um quarto dos consumidores dizendo volto a consumir mas volto a consumir menos do que antes aqui é uma questão que é o seguinte é um dia depois do outro dependendo do que acontece ao longo dos próximos seis meses em termos de segurança segurança em termos desculpa em termos de contaminação segurança pública de poder aquisitivo de emprego etc esse 26 amplia ou esse 26 retrocede então é um pouco um dia depois do outro acho que vale a pena a gente ter uma outra leitura disso no segundo semestre para poder opinar melhor e aí me pergunta o seguinte quais são as principais preocupações quando você a pergunta é voltar ou não a consumir nos estabelecimentos disparado hoje o maior receio é a contaminação então a curva de contágio a curva de cura e a curva de vítimas vai ser determinante para ampliar ou diminuir esse receio da contaminação depois o segundo aspecto é meu poder aquisitivo meu orçamento e meu endividamento por quê? porque eu vou ser eu vou sofrer consequências de renda ou emprego pela covid e depois isso que eu queria chamar a atenção é na sequência disso o outro item é outras questões de higiene e segurança que a gente até fez um comentário rápido agora há pouco que é o seguinte a covid-19 virou um gatilho para eu me preocupar mais do que eu me preocupava antes com a segurança com a higiene com a limpeza do produto da embalagem do atendimento do local físico de todo o processo com o qual eu me relaciono com essa experiência de consumo então apesar de que historicamente limpeza e higiene sempre tiveram no topo da preocupação com o consumidor ela assume um grau de gravidade maior do que nunca e aí uma coisa que acaba sendo interessante daqui a pouco a gente vai ver sobre o povo escolher onde comer é que a experiência de consumo ela vai simplificar pelo menos por um período importante deixa eu dar uma corridinha naquilo eu acho que é legal aqui ó que é na hora de decidir onde comer sensação de limpeza e higiene vão disparar o preço que era a quinta ou sexta variável viram segunda distanciamento em mesa que também tem a ver com o meu grau de segurança vira terceiro isso jamais existiu dentro de qualquer tipo de leitura sobre como o consumidor enxerga sua experiência de consumo opções de cardápio ok então por aqui até porque eu defino o que eu quero comer e quanto eu quero pagar mas os itens que compõem o topo dessa lista tem um nível de gravidade um nível de importância muito maior do que jamais tiveram especialmente a questão do preço e dessa questão de distanciamento das mesas que não existia nunca existiu e que fazem com que as decisões de onde comer acabem mudando fortemente aí a gente parte para tentar entender o seguinte olha o que acontece com a dança dos segmentos lá no Deliver a gente perguntou sobre tipo de comida aqui a gente está perguntando sobre sobre tipo de estabelecimento a pizzaria continua sendo um estabelecimento onde depois do Covid o consumidor vai dizer que se mantém consumindo com frequência então 49% dos consumidores disseram eu vou quando liberarem os estabelecimentos de consumo local eu volto a comer em pizzaria depois self-service depois alacarte depois fast food depois lanchonete comparando com antes o que acontece queda na pizzaria mas muito discreta queda no self-service muito acentuada alguma queda no alacarte mais discreta muita queda no fast food enorme queda na lanchonete hambúrguer cresce e padaria cai muito e aí quando a gente coloca de uma forma mais gráfica as quedas maior queda lanchonete depois restaurante do tipo prato feito padaria fast food e self-service na maior parte deles a minha pergunta é será que é será que aqui eu não tenho essa sensação de segurança como sendo realmente o meu principal fator de reescolha de onde comer porque se eu pensar só do ponto de vista de valor a lanchonete o PF a padaria o fast food e o self-service ou seja os cinco segmentos que tem a maior queda de intenção de consumo eles são caracterizados por valores ou por ticket médio relativamente médio para baixo então tende a não ser o principal motivo para eu retrair a minha intenção de consumir nesses estabelecimentos provavelmente não é o preço o maior o maior fator dessa decisão é muito a sensação de segurança que eu tenho a confiança que eu tenho em relação a contaminação em relação a higiene em relação a limpeza nesses tipos de estabelecimento a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande de fazer generalizações mas a leitura que a gente tem por eliminação se esses segmentos são segmentos razoavelmente competitivos no horizonte no horizonte são competitivos em relação a preço em relação a capacidade aquisitiva teoricamente o fator para se consumir menos neles é confiança e segurança e esse é um ponto bem importante então eu acho que nós do ponto de vista de indústria e canais de abastecimento temos que urgentemente contribuir com ações com pensamentos com iniciativas que ajudem por um lado atualizar os modelos desses negócios ter indicações ter recomendações até facilitar de alguma forma que esses tipos de estabelecimento se redesenhem se atualizem se aprimorem e ao mesmo tempo ajudar também a fazer com que essas melhorias sejam percebidas pelo consumidor para que ele não se sinta muito recuado muito retraído em relação ao consumir nesses tipos de estabelecimento ok e aí isso tudo que a gente está falando ele enfatiza o tal do dilema do mercado do consumidor que é o dilema entre o medo de consumir versus o desejo de consumir mas eu acho que o desejo está um pouco mais latente do que eu imaginava antes de ter visto conclusões de pesquisa então é uma é uma constatação razoavelmente positiva que cabe neutralizar ao máximo o medo tratar o medo é uma até um termo que vai aparecer cada vez mais na vida da gente é o termo touchless que é quanto menos toque melhor quanto menos contato físico melhor seja entre pessoas seja entre pessoas e acessórios equipamentos instalações seja o que for eu acho que é que vai inaugurar um período longo aí de touchless e tudo que a gente puder ter que reduz que reduz esse toque reduz esse esse tátil vai ao encontro de desejo do consumidor o ponto que a gente quer enfatizar muito é a gente tem que fazer o que é necessário o que é necessário para dar segurança para aprimorar o negócio para dar conforto para aumentar a confiabilidade mas um dos problemas mais frequentes que a gente tem visto em todos os campos é o empresário que faz o que tem que ser feito ou é melhor do que tem que ser feito ou inova e não deixa o mercado saber não deixa o consumidor saber não leva isso até o cliente etc então o cliente recuado retraído preocupado com medo ele precisa de sinais e por outro lado tudo isso preocupado retraído com medo porém desejoso de consumir ele precisa ter sinais de onde ele pode consumir de uma forma adequada versus essas preocupações medos retrações e etc então tem que contar tem que fazer e tem que contar o que fez para dar para assegurar que a curva de volta do consumidor se construa em cima de confiança de segurança em relação ao consumir e como mensagens finais o digital será um fator de sobrevivência não só de vantagem competitiva a transformação digital está acelerando anos em meses o consumidor está experimentando e adotando em ritmo acelerado opções de as opções online as opções digitais e etc e os tempos dos projetos foram e vão ser cada vez mais reduzidos projeto com maturação longa está fadado ao insucesso e eu acho que se alguém notou que esse quadro está de cabeça para baixo ele não é à toa é por um motivo muito simples a leitura que eu tenho com todos os clientes da gente com o meu próprio negócio com os consumidores que pesquisa com tudo é a vida da gente está virando de cabeça para baixo por conta da transformação digital e a forma mais legal que eu consegui pensar para emblemar isso foi justamente colocar o chart sobre transformação digital de cabeça para baixo então não é não foi erro da edição e outro pelo último ponto é em nossas vidas a gente nunca foi tão forçado a pensar alternativas fora da caixa e derrubar para o paradigma então um deles é a gente vem numa cultura de aumento de complexidade por toda a cadeia no serviço no produto no mix na relação no business plan no acordo na campanha blá 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 e me parece claro que a gente tem pressões de simplificação pela frente eu acho que rever conceitos hábitos e padrões vai ser super necessários porque o que a gente tem visto no dia a dia é que quase todo mundo começa a pensar ou quase todo mundo quer pensar na retomada e no futuro como uma reedição do que já conheceu como uma reedição do mercado do consumidor das empresas de antes e não vai ser isso então essa revisão é crítica para sobrevivência a gente está aprendendo que a gente demorou muito ou nem olhou tanto como deveria para outras oportunidades e a gente hoje está se diversificando como forma de sobrevivência mas isso pode ser um ótimo indicador de que fazer pela frente de que postura em relação a novas oportunidades e a questão de colaboração e cooperação o Daniel já falou disso eu acho que isso é super crítico e é muito difícil na nossa cultura eu acho que a gente tem que se obrigar a colocar como pauta da empresa ser mais colaborativo mais cooperativo porque no piloto automático nós temos muita dificuldade de operar assim e até porque não imaginar que uma parte das soluções uma parte das oportunidades pode passar por mais integração e inclusive até por fusão por joint ventures por uma integração muito maior entre as empresas as reticências é para a cabeça de cada um de vocês funcionar e minha mensagem final final é vai passar esta aqui é uma foto de um nascer do sol para não ter dúvida não é de um pôr do sol é uma foto de um nascer do sol então a gente vai superar esse que é o momento mais crítico e mais inusitado das nossas vidas e dos nossos negócios a gente vai passar por essa a gente vai sair com cada um com uma cicatriz uma perna manca alguns dando risada mas a maior parte tendo que se recuperar mas vai virar eu acho que a fase de começar a clarear o futuro ela está bem pertinho da gente conseguir ou da gente começar a encontrar essa é a minha mensagem final vai ficar aqui uma pausa para as perguntas e respostas e queria de antemão já dizer que para a Avenida a gente teve paciência para ficar aqui até agora já são quase três horas aqui de papo e vamos para as perguntas vamos lá Daniel perfeito vamos lá a primeira pergunta pegando aí um gancho com uma das últimas questões que você abordou a questão da tecnologia uma pergunta bastante ampla no seguinte sentido quando a gente pensa na tecnologia a gente de cara pensa no online no e-commerce na venda final mas quando você traz esse ponto para etapas mais iniciais da cadeia seja na distribuição controle de matéria-prima estoques como que a indústria os operadores estão preparados e também pegando essa questão da tecnologia e indo para frente se os restaurantes e os operadores estariam preparados fazendo o link com a questão da segurança alimentar para rastreabilidade e segurança dos ingredientes caraca a pergunta ficou grande mas vamos lá a leitura que eu tenho é a seguinte quando a gente fala em tecnologia eu concordo totalmente com você e vou pegar até uma carona na sua fala que é o e-commerce ele talvez seja o ícone mais com o qual a gente mais se identifica quando a gente fala em transformação digital então já de bate-pronto eu acho que é o seguinte esse mercado vai passar sim por essa transformação porque os distribuidores seja com os seus clientes seja com os seus consumidores ele vai acabar andando vai ter que acelerar nisso eu acho que tem gente nesse momento que está falando quanto tempo eu demorei para implantar alguma coisa que se eu tivesse hoje teria me ajudado muito muito projeto com tempo de desenvolvimento de um ano e meio dois que não existe no mundo digital não cabe nos dias de hoje então esse eu acho que é um ponto eu imagino claramente que a gente vai encontrar uma 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 relevância não só uma relevância mas uma participação do e-commerce muito maior nas nossas relações indústria canais de distribuição canais de distribuição consumidores ou operadores isso é uma tendência meio inequívoca por mais que o mercado ainda esteja num eu diria num estágio um pouco atrasado não são isso mas eu acho que a sensibilidade é muito grande para que isso tem que acontecer e acontecer de uma forma razoavelmente rápida mas eu acho que a tecnologia ela vai muito além disso e eu diria que talvez um ponto que se aplique à gestão de todos nós eu vou combinar colaboração e transformação digital é a gente tem os negócios da gente que são negócios muito transacionais são muitos pedidos muitos itens muitos consumidores muitos clientes blá 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 ele é turnado hoje um inferno de volume de dados que a gente que passam por essas transações que caracterizam essas transações e a gente tem uma capacidade de conversão desses dados muito pobre em inteligência e decisão então eu acho que um dos pontos que a cadeia nossa talvez puxada um pouco pela indústria mas eu acho que a indústria e canais eu acho que um desafio que a gente deveria sim por é fazer com que os dados que a gente tem hoje se transformem muito mais em informação que alimentem muito mais ferramentas de inteligência artificial daqui a pouco machine learning etc por quê? porque a gente a gente desperdiça todo santo dia um arsenal um volume absurdo de dados que poderia se converter em decisões melhores quando a gente fala lá do sortimento ineficiente da promoção ineficiente da inovação ineficiente etc em boa parte a gente está dizendo que essas coisas acontecem porque a gente tem um uso pobre de informação eu diria que talvez o meu enfoque do ponto de vista de tecnologia é em parte eu acho que é por essa questão do e-commerce em parte grande tem a ver com a questão de melhoria de tomada de decisão à medida que a gente eleve bastante o padrão de como a gente extrai trata e processa e aplica inteligência sobre as informações e eu acho que um último ponto ainda sobre a questão de transformação digital tem muito a ver sobre conhecimento do nosso cliente que não está só na transação ele também está na transação mas não só na transação ficou muito evidente quando tudo isso começou a acontecer um pouco mais de um mês atrás um mês e meio atrás de repente você descobriu que você não tinha contato do teu cliente que você não tinha acesso ao teu cliente que o teu Instagram tinha 150 pessoas e não 50 mil ou 5 mil que o teu que o WhatsApp dos teus clientes não estão com a tua equipe ou não estão dentro de casa está na mão de um representante e assim por diante então eu acho que um terceiro bloco eu acho que é um um reacordar ou um acordar para que com tanto recurso que a gente tem disponível hoje para se comunicar para interagir para se aproximar e até mesmo humanizar através do digital que a gente faça isso então são as três principais notas que eu queria colocar sobre esse ponto e acho que esse olhando por sofisticação das empresas por sofisticação das empresas eu acho que esse processo deveria ser encabeçado pela indústria que tem mais capacidade que tem mais know-how para isso que tem mais porte que já tem mais aporte também em tecnologia em consultoria em tratamento de informação em modelos e etc eu acho que fazer isso aqui fluir pela cadeia acho que acho que esse é um caminho que deveria vir muito das organizações mais complexas maiores para as menores e quando chega lá na ponta e respondendo com dois aspectos da sua pergunta sobre o operador acho que um deles é no âmbito do operador tirando algumas dúzias de redes que tem capacidade para lidar com essas tanto com informação como com e-commerce como com inteligência artificial como com domínio sobre o cliente e tal tirando umas poucas dúzias as outras também não tem e se a gente fala que a gente vai ficar com mais de um milhão de estabelecimentos pequenos eu acho que pensando como indústria eu acho que a indústria deveria ser de alguma forma provedora de que essas de que essas situações na ponta aconteçam de uma forma mais mais elaborada um pouco mais fácil de deglutir um pouco mais fácil de implantar e etc isso dificilmente vai acontecer em escala na ponta se não for viabilizada por um esforço combinado da indústria e dos canais de abastecimento e aí o tema da rastreabilidade eu entendo hoje que a rastreabilidade eu diria que na grande parte daquela pirâmide que a gente desenhou ela tem enormes dificuldades de acontecer começando pelo operador mas passando por todos os meios pelos quais eles se abastecem então a desorganização da cadeia como um todo na minha opinião faz com que esperar que isso vá acontecer na ponta seja mais difícil é quase que pensar num esquema de coleta seletiva de lixo onde num dos elos ou na ponta o caminhão joga tudo junto então mistura todo o esforço que foi feito antes acaba não funcionando eu tenho eu tenho um pouco a sensação de que esse é um tema que as entidades do setor deveriam um aprimoramento em relação a como elas tratam hoje que é conseguir enxergar a cadeia como um todo de forma realista o que que é isso se a gente tem 85% do volume do food service acontecendo através de operadores independentes pensar um modelo de rastreabilidade que dependa de uma organização parecida com uma rede talvez não seja viável ou talvez não seja verdadeiro para representar o consumo do país e não consumir redes eu acho que tem uma reflexão diferente para fazer sobre rastreabilidade perfeito muito interessante tem diversas perguntas aqui muito interessantes importantes para o setor realmente na minha opinião as três horas passaram super rápido eu adoraria aqui continuar discutindo e debatendo eu adoraria até garganta para mais três horas muito tempo é só abusar da água eu estou fazendo isso então como a gente tem pouco tempo eu vou pedir para você passar a sua mensagem final para que a gente possa caminhar para o encerramento legal bom pessoal eu acho que assim eu estou nesse mercado desde 1991 muitos de vocês alguns de vocês daí para antes a maior parte muito depois isso nunca aconteceu tudo que a gente está vivendo eu acho que tem uma forma de enxergar que é o mercado vai sofrer por mais um bom tempo ainda mas eu acho que a gente tem uma força de transformação um impulso de transformação enorme que de forma geral está vindo pela dor mas esse mercado que a gente está é um mercado muito alimentado por amor por envolvimento no mercado por envolvimento com o negócio com as pessoas com o cara que está antes o cara que está depois na sua cadeia de valor e tal então nessa hora eu acho que a gente tem que tomar as decisões empresariais que a gente tem que tomar a gente procurou trazer aqui nessas três horas um monte de referências para ajudar nesse direcionamento nessa tomada de decisão e tal e a gente vai procurar alimentar em breve mais obviamente mas no fundo no fundo depois que a gente fez o básico da lição de casa da gente um pouco é a gente dizer o seguinte eu amo isso que eu faço isso é o que eu quero fazer nos próximos anos da minha vida e eu vou colocar coração e força a gente atravessa isso a gente está lá do outro lado obrigado pessoal excelente somos todos apaixonados pelo food service então parabéns Sérgio Molinari excelente a apresentação informações a condução desse treinamento fantástico eu acredito que você conseguiu passar nesse tempo diversas informações bastante relevantes para que todo todo mundo que joga esse jogo esteja mais preparado tanto na questão das estratégias como do negócio em si na transformação do negócio e eu queria passar alguns recados rápidos o primeiro na segunda-feira a gente vai enviar uma ficha de avaliação deste treinamento mas além da avaliação desse treinamento em si a gente vai pedir mais necessidades dúvidas demandas que vocês tenham para que a gente consiga preparar e ajustar esse treinamento essa conversa para uma segunda edição a data que temos hoje para a segunda edição é dia 6 de maio também na própria segunda-feira vão ser enviados todos os detalhes dessa nova agenda eu peço para que vocês compartilhem para quem não pode participar desse nosso encontro hoje e também claro fiquem 100% muito à vontade de entrar novamente para desfrutar desse universo e pensar um pouquinho como a gente se prepara melhor para o futuro também queria aproveitar a oportunidade para falar que a Bia promove no dia 8 de outubro o 13º Congresso Internacional de Food Service para quem já participou sabe que esse congresso acontece uma vez por ano e é um dos principais eventos do food service na cena brasileira são passadas diversas informações relevantes e discussões extremamente importantes para o desenvolvimento do setor então fica aqui o aviso e o convite e por fim eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo tempo pela participação pela disponibilidade em participar no dia de hoje Molinari quer falar? Antes de você encerrar eu queria só fazer um merchan duplo que é o seguinte realmente aqui embaixo na telinha está o YouTube o Senhor dos Conselhos de Molinari sugiro realmente o Daniel eu sei que já que assiste os vídeos que a gente tem lá eu acho que assim é conteúdo na veia para poder ajudar na reflexão tinha esquecido de falar me desculpe te furar o olho agora e o outro é a gente tem um acervo de informações aqui dentro desse desse material que a gente compartilhou com vocês que obviamente alguns desses estudos eu recebi três Whatsapps agora falando sobre esses estudos sobre os impactos de Covid etc então só para dizer obviamente a gente está à disposição para poder discutir alguma forma desses estudos poderem ser adquiridos por alguns de vocês etc não é um merchan plim-plim mas só porque já estou respondendo aqui algumas perguntas certamente vão entrar mais algumas mas é só isso espero lá no YouTube vocês em uma hora dessas perfeito eu recomendo eu queria também deixar meu contato eu estou no LinkedIn quem quiser a URL é danielsilva01 eu fico aí à disposição para a gente continuar interagindo por fim eu gostaria de ressaltar que quanto melhor for o desempenho do food service no Brasil daqui para frente maior vai ser o nível de emprego tende a ser maior o nível de renda e por fim impacto extremamente positivo na economia do país então vamos trabalhar junto para conseguir transformar esse setor como eu falei porque eu realmente acredito que sozinho todo mundo aqui consegue ter grandes conquistas mas só se a gente trabalhar junto é que a gente vai conseguir renovar e transformar esse setor então muito obrigado e até uma próxima oportunidade valeu tchau 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 tchau